E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais vídeos de corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai começar com o Alfa Romeo 8C, depois eu vou procurar outras corridas com outros carros. A gente vai começar aqui em uma corrida de velocidade, condições de pista molhada, tem alguns carrinhos aqui bem competitivos, inclusive tem um Alfa Romeo ali também, e tem também um Zagato, acho que é o... não, o Zagato não, o TVR Sagaris. O COD fez um, tração traseira, depois eu vou testar, vou ver se esse carro tem condições da gente andar com esse carro com tração traseira. Se for fácil, eu posso até trazer ele pra galera. Agora, se for um carro assim que requer um certo nível de pilotagem pra pessoa se dar bem com o carro aí, então não compensa muito, porque tem muitos pilotos que não tem o mesmo tempo que ele tem pra treinar todos os dias, né, com esses carros. Então é melhor a gente fazer carros assim pra nós que não treinam no Forza Horizon, e carros que são competitivos. Assim como esse aqui, que é um carro que tem uma manobra boa, tem uma aceleração legal, e ele consegue ser competitivo. É, tem um Alfa Romeo, acho que é um Alfa Romeo não, é uma Maserati 12C ali na frente. 12C ou MC12? Um carro excelente de pista de velocidade, porque ele tem bastante manobra. É um carro um pouco pesado, mas depois que ele embala, vai embora. Esse Viper aqui, ele tá com aerofólio. É, o pessoal fala, né, que não compensa, a gente comprovou que não compensa colocar aerofólio nesse carro. Inclusive eu tô com saudade dele, eu vou fazer algumas corridas com o meu. Se eu ver que tem corrida hoje que dá pra gente correr com ele, eu vou trazer esse carro. Lembrando que é importante, deixa aquele like aí, no final do vídeo deixa um comentário. É, eu tô vendo que o vídeo lá de... Eu achei interessante o vídeo que eu fiz de configuração de tonagem do Forza Horizon 4. Geralmente ele já tinha que ter dado a quantidade de visualização já pra mim trazer a segunda parte. E uma coisa que eu percebi, eu fiz uma análise das estatísticas daquele vídeo. Eu percebi que aquela dica de tonagem que eu trouxe, se você não viu, vale a pena muito ver essa dica de tonagem, que ela é mais atualizada que tem. Ela, o YouTube simplesmente, é, é, deixou ela no limbo, vamos dizer assim. Ele não compartilhou pra, pra outros inscritos do canal. Ela tá tendo um nível de visualização crescendo, assim, num ritmo muito baixo, comparado aos outros vídeos de, de configuração de tonagem. Parece que o YouTube não quer ajudar o pessoal. Vamos lá, corrida de rua, tô largando aqui em quarto. Eu tô com o meu Viper, a versão que eu fiz pra correr na neve. É, lembrando que a configuração dele, eu mostrei o vídeo, tem um vídeo completo mostrando toda a configuração desse Viper. Inclusive, tem um pessoal que sempre me pergunta, deixa nos comentários. É por isso que eu falei antes que o YouTube não tá recomendando os vídeos de dicas. Parece que quando você faz um conteúdo que você, é, vai ajudar, assim, nossa, esqueci, ó. Aqui é corrida de rua e tem tráfego, tem que ficar esperto com isso. E o pessoal aqui, é, eles não deixam barato não. Eu tenho que fazer Skyman também, hein. Esse cara aí que mergulhou demais. Mergulhou do lado errado, né, tem que mergulhar por dentro, né, por fora não. Vixe, esse aqui perdeu a traseira do carro. Configuração de tonagem não tá boa, hein, meu filho. Olha só, é estranho. O YouTube parece que ele não recomenda quando você faz um conteúdo, é, vamos dizer, educativo. Algo que serve pras pessoas aprenderem alguma coisa, sabe. Que nem essa última configuração de tonagem que eu fiz. Que eu jurava, assim, que nem duas semanas, mesma coisa dos outros vídeos, ia bater duas mil visualizações. Vou ter que esperar umas três semanas pra ele atingir esse número. Pro vídeo ter pelo menos um pouco de relevância. É por isso que é muito importante que o pessoal deixe um like. Deixe um comentário. Manda um salve pra mim nos comentários. Porque, assim, a gente vai tendo uma relevância. O YouTube recomenda os vídeos para os outros inscritos do canal. Porque tem um pessoal que chega aí no canal e pergunta, assim, Ah, você tem, você podia fazer dicas de tonagem. Você podia ensinar passo a passo como é que mexe em cada um dos itens. Cara, tem tudo aí. Tem tudo. Tem gente que perguntar, ah, você tem dicas de curvas aí e tal, do Fuso Motor Sport 7. Você tem dicas de curva, configuração do controle, tem até pro Horizon. Tem um monte de dicas. Então, se você é novo ou, sei lá, tem muito tempo que tá aí no canal, fica ligado, dá uma passadinha aí em todos os conteúdos que tem aí no canal. Vê se tem algum vídeo que você não viu ainda. Eu sempre faço isso em canais que eu gosto de aprender, de ver se tem algum conteúdo a mais ali que pode ser legal. Isso ajuda bastante. Vai ser bom pra você. Vai te ajudar na sua pilotagem aqui no Fuso Horizon. Vamos à corrida de circuito. Eu escolhi esse Ford Mustang da Durbert Design. Esse carro aqui, ele tem uma aceleração muito boa. Principalmente em saída de curva. Então, é uma opção excelente pra circuito. Por quê? Esse circuito aqui, ele não tem, você não tem necessidade de uma velocidade final, sabe? Eu acho que o máximo de velocidade que um carro pode chegar aqui, pelo menos esse carro, com a digeribilidade que ele tem, é uns 250, será? Talvez. Então, a gente pode aproveitar a aceleração que ele tem. Principalmente em saída de curva. E se você estiver acostumado com o traçado da pista, os adversários complicam um pouco pra eles, principalmente quando você consegue largar na frente. É por isso que é bom você ver, por exemplo, quais pistas que vão cair antes de começar. Tenta gravar o nome delas. Pelo menos uma ou outra pista ali que você gosta, que você treinou um pouquinho. Tem um dos inscritos aí que falou pra mim, Muka, eu treino, eu treino sempre, mas não consigo me dar bem. Eu falei, cara, como assim, velho? É, eu treino todo dia naquele circuito. Mano, como é que você vai ficar bom no jogo se você só treina em uma pista, né? Você pode ter aquela pista, que nem o vídeo de dicas de tunagem que eu fiz pra você fazer o teste lá de pressão de pneu, cambagem, essas coisas. Inclusive, fica ligado aí se você não viu, é bom dar uma olhada nesse vídeo. Esse circuito a gente usa mais pra fazer testes de configuração de tunagem. Agora, quando você quer... Ó, você não precisa, quando você vai entrar no modo rivais, você não precisa se preocupar em pegar o melhor carro que tá ali no placar de líderes. É, não precisa se preocupar em ficar em primeiro lá no top 1. Cara, você vai ali pra você, pelo menos, é, que dá 3, 4 voltas ali por dia pra você, pelo menos, entender o traçado da pista. E usa o retroceder. Para com aquelas ideias desses youtubers Nutella falando que, ai, quem os retroceder é nudo. Mano, isso aí não tem nada a ver. Nada a ver. Vamos finalizar aqui uma corrida de velocidade. Tô largando em primeiro o nosso Honda NSX. Configuração de tunagem tá compartilhada, tá? Minha Gamertag eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra quem quiser baixar a configuração dela. E quem quiser também, tem uma série antiga onde eu mostrava passo a passo o que eu fazia com o carro. Esse carro tá aí no canal. Mostrei passo a passo o que eu fiz com ele. Vale a pena você dar uma olhada. Lembrando que a questão da barra estabilizadora, eu tô usando a mesma metodologia que eu mostrei no último vídeo. Por isso que eu tô atualizando alguns carros. Agora, carros da classe A, eu percebi que aquele cálculo que a gente faz, que a gente faz, que é o cálculo de suspensão e amortecimento, aquele cálculo eu tô usando na classe A. Tá dando certo na classe A. Aquele cálculo, só que assim. Geralmente, eu deixo a pressão bem baixa. Por exemplo, eu faço o cálculo do amortecimento. Aí, às vezes, eu tiro 100, tiro 150 da amortecimento, não, das molas. Eu tiro 100, 150, depois que eu faço o cálculo. Aí, eu jogo o restante lá pro amortecimento. Aí, aquele esquema do amortecimento que eu faço o cálculo de cima, aí pra baixo eu aumentava 50%. Eu tô aumentando em cerca de 40%. Tá ficando ótimo. Barra estabilizadora, eu tô usando a nova metodologia que está aí no canal, tá? Lembrando, eu no início, eu falei que é importante dar uma pausa aí, porque esse é o último vídeo. Já deixa aquele like no final do vídeo. Deixa um comentário aí, que é bastante importante. Não se esqueça disso. Você precisa apoiar essa série, porque a gente tá competindo com canais muito, muito grandes. E eu percebi que o YouTube não tá... Essa parte de canais onde passa dicas, tutoriais, eu tô percebendo que não tem relevância nenhuma. Eu não sei nem porquê. O Fosso Motorsport 7 tem relevância nessa questão de dicas de tonagem, dicas de pilotagem, que tem muita relevância. Agora, o Fosso Horizon não tá tendo muito. Acho que é porque a gente tá começando agora, né? Eu tentei o Fosso Motorsport 7 e o Fosso Horizon 3 não deu certo. Foi um fracasso o Fosso Horizon 3. Quem é das antigas aí no canal sabe que eu tinha uma série gigantesca, mas não dava relevância nenhuma. Eu grilei e apaguei os vídeos. O Galimano me chamou pra gravar com ele, só que eu não gostei daquele... Daqueles esses vídeos, assim, mais zoeirinha, sabe? De rolê. Eu não gostei. A pegada nossa aqui, não tem jeito. É corrida, é configuração de tonagem, é dicas de pilotagem. Beleza? Reta final. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho